MÚSICA MÚSICA MOGUS MÚSICA MÚSICA Acabamos mais um, o Leite na área Denis Leite na área Salve Baby Leite na área Acabamos aqui na Arena Paulistano Mais uma final Primeiro torneio social e cultural Betinho, tamo junto Olga City campeão, vou até virar a câmera ali pra vocês verem Tá tirando foto ainda lá Com o troféu Troféu ali, galera Puda do Olga, parabéns ao Olga Parabéns ao Quebrada, grande espetáculo Grandes pênaltis como sempre, né Decidindo aí, e nos vemos no próximo Fechou, valeu Faltou o Nando, né, acabou o Nando Mais uma final, tamo junto Olga City campeão Vai pegar lá a camisa Tá abaixo, suado Se você tiver vendo aí, quiser ir na cama, vai dar também Que demônio bosta Cadê o safado? Caique, tá lá embaixo Safado, tamo junto, valeu, mais uma final